Fala pessoal, estou chegando, estou de volta, trazendo mais uma planta super legal, uma planta assim bem bacana, bem diferenciada Um projeto pequeno com apenas 3 quartos, sendo um, uma suíte Olha só gente, já estou aqui logo de cara, esse projeto já aparecendo aqui, muito legal, bem feitinho Atendendo a Fabiana Sampaio, Fabiana Sampaio que tem um terreno de 10 metros de largura por 26 de fundo E pediu um projetozinho simples, projeto bem assim, mais ou menos ela disse aí como ela quer né E eu Fabiana fiz esse espetáculo aqui, essa maravilha aqui com certeza vai te ajudar Ou pode ajudar muito aí né, a outras pessoas que tem um terreno de 10 metros de largura que quer fazer uma casinha bacana Uma casinha que pode ser colocado laje ou telha, olha só, vamos aqui Terreno de 10 metros de largura sim, por 26 de fundo Eu coloquei Fabiana, nessa posição aqui que você está vendo aqui, legal aqui ó, bem posicionada uma sala Nesse lado aqui, nós temos a cozinha aqui e uma área de serviço bem aqui na lateralzinha Saída aqui para um corredor nos fundos aqui ó, uma varanda nos fundos aqui que você está vendo, essa área aqui Bom, aqui nós temos, olha só esse corredor Um corredor meio assim, invocado, um corredor diferente Aqui ele dá essa curvinha aqui e tem aqui o acesso a 3 quartos Sendo os dois menores nessa posição e o quarto casal aqui nesse lado com o suíte que está aqui Coloquei aqui o banheiro social Olha que bacana que ficou Um charme, olha só aquela passagem ali para a sala Eu coloquei o Fabiana a porta nessa posição porque aqui seria a garagem, ok Mas você pode mudar, ok Você pode mudar para a frente da casa, você pode botar a porta da sala nesse lado aqui Até porque aqui eu deixei um corredor de um metro e meio também, né Para ficar a casa afastada do muro ali De aproximadamente um metro e meio, ok Ali, deixa eu virar aqui, vamos virar aqui já Olha que legal que ficou Tudo isso aqui ó Fabiana, é opcional, tá Você faz se você quiser Você pode deixar uma abertura maior sem essas duas Esses dois vão aberto As duas janelas que eu coloquei aqui na frente Você pode, olha só Botei duas janelas na frente Você pode, igual eu falei mesmo, tirar essa porta daqui e colocar aqui na frente, ok Ali a lavanderia Eu coloquei também duas francesas para ajudar na claridade da lavanderia E ajudar no visual da casa na frente, olha Essa lateralzinha aqui, vamos supor Lateral, eu coloquei essa outra francesa aqui de vidro nesse canto Para dar uma claridade também ali dentro Essas aqui são as duas janelas do banheiro A janela do quarto no fundo, no fundo não tem janela Eu coloquei para o lado aqui uma Você pode também mudar a janela Essa janela que está aqui Você pode jogar para o fundo, ok Ficou um projetozinho chique, charmoso, olha só Passar bem devagar, bem lentamente Para você poder ver com cuidado Rapidamente aqui, deixa eu virar Para posicionar ele aqui Para falar as medidas Mais ou menos aqui Que você pode deixar aí Para quem tem um terreno de 10 metros Gente, você que está assistindo o vídeo aí E tem um terreno, olha só Quer fazer uma casinha simples, olha só Você pode tranquilamente Você faz esse meio de fora a fora aqui, olha Alto Essa 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 comida para dar uma caída no telhado Você joga os dois lados para o lado Esse para esse lado aqui Deixando um beirãozinho de 30, 40 E a outra parte você pode jogar para aqui, olha Deixando um beirãozinho aqui Tranquilácio E essa Essa areazinha de serviço aqui Você pode modificar o telhado Jogar uma Fazer um telhado diferenciado Para você Não ter caído de água Para o vizinho ali Ok? Você pode até Colocar um sistema de calha Que vai ficar bacana Ou também Pegar o meio aqui, olha Essa paredona central aqui E jogar uma parte do telhado para frente E outra parte para o fundo Fica bonito E também fazer de quatro lados Vamos por quatro lados É assim que funciona Está vendo o mouse aqui? Você faz aqui Bota a madeira aqui Bota outra madeira aqui E aí você joga esse pedaço para cá E um pedaço para lá Uma caída para lá Uma caída para cá E a mesma coisa na frente Olha que bacana que fica Fica um charme essa casa Na telha colonial Então depois você dá um rebaixamento de PVC Ou gesso Fica show de bola Agora vamos aqui Para o terreno de 10 metros de largura Vamos por Ou mais Aqui o projeto está sendo Foi elaborado para um terreno de 10 metros Por que? Para você deixar ali do lado Um corredor de um metro e meio Único Essa parte aqui Caso você queira Olha só Caso você queira Deixar a varanda direta É só você cancelar aqui A área de serviço Pegar essa parede aqui Ou seguir com ela Mais um pouco aqui Ou trazer ela e seguir com essa aqui Para ficar quadrado bonitinho Ok? Aí você faz a varanda aqui na lateral De fora a fora É uma ideia também bacana E você pode utilizar essa varanda Nessa lateral De aproximadamente 2 metros de largura Que ela seria Para você colocar a rede Para você Articular a área de serviço Na própria varanda Aqui com a área de serviço aberta Beleza? Deixa eu ver aqui Que eu quero passar para você Ter uma noção aí Da metragem mais ou menos Só posicionar aqui Eu vou deixá-la assim Depois eu vou jogar a laje nela Para você ver Como ficou bacana Ela de laje Bom Com 10 metros de largura Assim gente Olha só Com 1 metro e meio de corredor Você pode deixar aqui A sala Então nós temos 1 metro e meio de corredor Nós temos agora 8 metros e meio Coisa simples 8 metros e meio Se você deixar 2 metros e meio Para essa parte aqui Vamos deixar 2 metros Aqui Nós temos agora 6 metros e meio Olha só 6 metros e meio Isso é para deixar 3 metros aqui 3 metros e meio Aqui na sala O que 3 metros e meio Ou até mais um pouquinho Porque você tem aqui Um corredor Que vai ficar de 80 a 1 metro E você tem os banheiros Vamos ver 3 metros e meio Você tem 2 metros e 70 De tamanho de fundo De banheiro Com 80 aqui do corredor Ok E os banheiros Podem ser 2 e 70 Ou até mesmo 3 Você dá uma ajustada Legal Então o suíte também A mesma medida Ok Esses quartos aqui Por exemplo Estão ficando De 3 3 assim Por 3 e meio Assim 3 assim 3 e meio Assim 3 e 70 Aproximadamente Por 4 e meio De fundo 1 quarto De casal Ele tem que ser maior Um pouquinho Beleza Mas caso você queira A medida dessa planta Certinho Eu não garanto assim Rápido agora Assim que você pedir Mas eu tenho Muitos outros projetos Para fazer Mas eu posso Estar mandando Certinho A metragem Aqui em cima Da parede Para você poder Posicionar certinho No seu terreno Ok E aí é só você Na área de comentários Aí Aqui embaixo No vídeo Você Falar aí Que quer que gostou Da planta Que quer ela Com as medidas Certinhas Lembrando que Essa planta Não serve Para a prefeitura Isso aqui é um modelo Para você se inspirar E ajudar você A fazer um projetozinho Até mesmo que Lembrando que Alguns lugares Você pode utilizar Numa boa Essa planta Sem que haja A prefeitura Por perto Fazendo aquela Vistoria Para ver se você tem Projeto Para trabalhar Tem lugares Que pede Tem lugar Que não pede Que não implica Dependendo da região Ok Só lembrando Que são Projetos Inspiradores Para te ajudar A ter uma noção Para ter uma Ideia de como Ficaria Sua casa Olha só Depois que eu faço Esses videozinhos Assim E o pessoal Gosta muito Que tem uma noção Assim de ver A casa pronta Como ficaria Se realmente Ele usasse Esse modelo Olha só Modelo de corredor As portas Tudo branquinha Por dentro Essa cor bonita Olha Eu coloquei As janelas Nessa cor também Só para Ter uma noção Ter uma ideia De cores Também da janela Se fica Bacana O cinza Clarinho Com esse azul Ok Só sei que é o seguinte Ela ficou um charme Ficou bacana A sala Ali Você pode Também Nesse projeto Se inspirar em Muita coisa Aqui É igual eu falei Da porta Aqui do lado Você pode Colocar uma porta Maior De vida Aqui Pode Colocar ela Na frente Deixa eu virar Agora aqui Trazer ela Com laje Vamos botar A laje Nela Aqui Olha ela Com laje Que bacana Esse detalhe Por exemplo Aqui que você vê Que essa ponta Você pode trazer Isso é o que Deixo assim Só para dar Uma diferenciada Mas você pode Trazer o beiral Todo Fazer um beiral Maior E acrescentar Gente Olha Uma varanda Na frente Ok É só você Acrescentar Caso você for Fazer de laje No caso Toda de laje Você joga Uma varanda Aqui na frente Não Pensa Pensa comigo Pensa comigo Vamos dar uma parada Aqui Essa casa Desse jeito Aqui de laje Esse espaço Onde você está Vendo que é Garagem Com telhado Colonial Caído para frente Um murinho Na varanda Aqui Bacana Baixinho Para sentar Colocar aquela Rede Fica Muito legal Mesmo Ok Olha só A lateral A casa Nas laterais Toda cinza Você pode ver Lá dentro Olha que bacana Lá dentro Ficou muito Da hora Mesmo Uma casa Inspiradora Vai te ajudar Com certeza Fabiana São Paio Que tem O terreno De 10 metros Por 26 de fundo E com certeza Vai fazer Uma ótima casa Beleza Eu vou ficando Por aqui De um abraço Forte para você Que está vendo O vídeo Você que se inscreveu No canal Que vem interagindo Com a gente Uma Ator Uma Uma quantidade Boa De gente Que vem Dando Aquele apoio Fortalecendo Os vídeos Então Você também Poderia Fazer O mesmo jeito Se inscrever No canal E fazer parte Desse povo Lindo Que tem Que vem Comentando Dando Like Nos vídeos Olha só Que lindo Que ficou Ficou um charme Não Ficou da hora Mesmo Quem quer fazer Um projeto Que está com a grana Sobrando Quer fazer um projeto Para alugar Ou trabalha Na área Aliás Eu quero mandar Um abraço Fortíssimo Aqui Para os profissionais Da construção Civil Em geral Desde o pintor De acabamento Ao engenheiro Ao projetista Ao 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 Construtor Geral Desde o pequeno Até o maior Um abraço Forte Porque O serviço Da área De construção Civil É bacana É muito bonito É muito bonito E vai Um abraço Forte Para vocês Eu tenho certeza Que tem Algum Deles Assistindo O vídeo Vendo o vídeo Prestigiando o vídeo No meu canal Parabéns Abraço forte Para você Valeu Eu vou ficando Por aqui E volto No próximo vídeo É mesmo É verdade No próximo vídeo Eu estou de volta Com mais um projeto Valeu Tchau Tchau